Oi, bom dia pra você. Estou aqui no aeroporto de Guarulhos, indo para o Espírito Santo. Bom dia, bom dia, bom dia. Essa feira, olha só o que eu estou fazendo aqui, olha. Desarrumando todas essas malas. Aliás, eu já acordei super cedo, fui lá, dei uma caminhada na praia, que eu preciso continuar. Esse projeto, hashtag Joaninha, vai continuar durante um bom tempo. E ontem eu cheguei em casa super cansado. Nossa, ô viagenzinha difícil. Daí eu joguei as malas aqui na sala mesmo. E hoje de manhã comecei a abrir pra separar as roupas, então eu estou colocando aqui, subindo e lavando o que tem pra lavar. E depois eu começo a empacotar tudo de novo, porque amanhã partiu Islândia. Ai, que saudade que eu estou da minha casinha na Islândia. do meu esposo e do meu netinho. Nossa, nem fala, nem fala, porque eu estou com muita saudade do menino. Mas deixa eu contar pra você uma coisa, antes de apresentar os vídeos que eu tenho aqui pra frente. Muitas perguntas surgiram pra mim, perguntando como que foi escolhida, e o porquê que foi escolhida a campeã. Na verdade, eu não sei, eu deixei que tudo isso ficasse por conta da clínica. A clínica, o pessoal lá que decidiram. A única coisa que eu opinei, quando eles me permitiram a dar uma opinião, foi o seguinte, que eu queria que realmente a seguidora, a ganhadora, seria uma seguidora, alguém que conhece a minha vida, que me assiste, que sabe de mim, e que torce por mim. Então, esse foi o único pedido que foi. E para a minha alegria, gente, olha lá, essa pessoa me assiste, me assiste tanto, que ela me trouxe até um presentinho, olha só, que ela me deu de presente, que eu já estou assim, olha, guardando pra levar pra Islândia. Olha só que tapete lindo. E o mais detalhe de tudo, esse tapete aqui, foi feito por ela mesma. Sim, foi pelas mãozinhas dessa mulher linda, poderosa, e segura de cima. E vocês também têm me mandado muitas mensagens em box, me perguntando o que eu achei do tratamento. Gente, que eu emagreci, emagreci, que muitas coisas boas aconteceram, aconteceram. Mas cada procedimento que eu fiz, eu vou falar em vídeos futuros, vou falar o que eu achei, o que eu deixei de achar, porque aí fica melhor assim, né? Mas pra adiantar, gostei de tudo, foi tudo bacana. E voltando a falar na seguidora, ela pediu pra que gravasse a chegada dela lá. Então, quando ela autorizou, pediu, deixou direitinho, então eu achei bacana, assim, compartilhar com você. Então, vamos conhecer um pouquinho da Fátima e como foi a chegada dela na clínica? Vem cá comigo. Gente, tudo que vocês acham da Joana é melhor, assim, zilhões de vezes mais. Ela é linda, ela é cheirosa, ela é alta, e ela é toda educada, como a gente vê no vídeo, é um amor de pessoa. E de tudo isso, é uma pessoa super simples e assim, ó, tem um coração grande. Oi, Joaninhas e Joaninhos, meu nome é Fátima Frigieri, tenho 51 anos, aqui de São Paulo. Eu fui a escolhida ou sorteada, como queira, do canal da Joaninha pra fazer o tratamento aqui na clínica do doutor Bruno Pompato, junto com o doutor Wilson. William. William. Oi. Não fica nervosa. Porto. É. Esse aqui é meu filho, Gabriel, de 19 anos, que veio me acompanhar. Eu já sigo a Joana há dois anos, há dois anos e meio, mais ou menos. O primeiro vídeo dela aqui, eu vi no YouTube, é o vídeo do... do Derma Roller pra pele, que ela fez em casa. E, desde então, eu me apaixonei pelo trabalho dela, pela pessoa que ela é, pelo... tudo que ela faz, pelo carinho que ela tem com a gente, com os meninos e com as meninas, e que realmente segue ela, sabe disso, do coração que ela abre a casa dela, da faxina, a uma maquiagem, pra uma receita, aos passeios que ela faz em Londres, fora da Islândia, onde ela mora. Então, eu tô muito feliz por esse sorteio, por essa parceria que ela fez com a clínica do doutor Bruno, né? E... e aí vocês continuam seguindo ela, que aí, logo, logo, quando começar o tratamento, após o término do tratamento, ela vai mostrar como ficou a minha pele do rosto, eu ganhei um tratamento facial do doutor Bruno e também um... é... ortodôntico do doutor... Então, muito obrigada pela atenção de vocês, continuam seguindo a Joaninha, eu conheci ela pessoalmente hoje, tiramos muitas fotos, fizemos por mágica... Avisaram uma de baixo. Sim, sim, é. E galera, acho que estão vendo, já viu, daqui a pouco tá tocando a campainha, a Felizarda, a ganhadora da promoção. Isso. Calma aí, gente, ela já foi anunciada lá, tá cheio mesmo. Chegou. Fátima! Tudo bom? Bem-vinda, tudo bem? Feliz de te conhecer, doutor William. Tudo bom? Qual que é o seu nome? Bem-vindo, Gabriel. Fátima, olha quem tá ali pra te ver. Fátima, tudo bom? Tudo e você? Prazer. E quem é esse menino bonito aqui? Ele é o filho. Tudo bem? Desculpa, tá, pela ligação. Ah, sim, é esse menino bravo. Isso. Bravinha fera. Você conhecia doutor William? Conheci. Vem cá, doutor William. Doutor Bruno? Você cumprimentou o doutor Bruno? Cumprimentou. Vem cá, amigo, pra gente fofocar um pouquinho. Vem cá, doutor Bruno. Doutor Bruno? E me conta, essa aqui que é a moça bonita que vocês decidiram? Fui ela que foi a ganhadora. Oi, gente. Olha quem tá aqui. E o filho aqui, ó. Doutor, há quanto tempo que você me acompanha? Acompanha o canal da Joãoinha. Há uns dois, dois anos e meio. Porque até aqui a gente vai mostrar. Depois, daqui pra frente, vai mostrar só um pouquinho, só pra vocês verem que ela chegou aqui. Dois anos e meio. Qual o vídeo que você mais gostou de mim? O da sua mãe sentada na cama no último agora de... do Espírito Santo. Me dando o conceito. Isso. Você tá fazendo perguntas, você tá com o telefone, você tá com uma saia rosa. E ela falando que você era muito parecida com ela. Ah, é. E você tá aqui pra falar esse menino com o moço bonito. É meu filho Gabriel. Faz um pouco pela ligação, tá? Porque... Não, a gente imaginou. Esse homem vozeirão aqui ligando lá pra sua menina, né? Cuidado da mania. Cuidado da minha mãe. Quantos anos você tem? 19. Nossa, que maravilha. Então, doutor, agora é com você aí ir lá apresentar a clínica pra ela. Bom, vamos voltar a clínica pra ela. Seja bem-vinda. Um abraço. Vamos nós. Vamos lá, Fátima. Agora eu vou te apresentar o nosso centro de tratamento. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pode entrar, por favor. Pode entrar, Gabriel. Obrigado. Vamos lá, doutor Willian. Então, aqui, Fátima, é onde nós vamos realizar as nossas mágicas, tá? A gente vai preceder uma consulta onde você vai me dizer o que te incomoda, né? E eu vou te mostrar todos os tratamentos e vou mostrar o que a gente faz de antes e depois. Aqui que eu vou estruturar o protocolo que nós vamos fazer. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Tá? Vamos, por favor. Pode sentar você aqui, Fátima. Você, ali. Gabriel. Ai, Fátima, eu vou abrir um prontuário teu, tá? Pra saber um pouquinho de você. Fátima, o sobrenome? Frigieri. Frigieri. É, de frigideira mesmo. Italiano, né? É, sim. Frigieri de Andrade. Isso. Não vou esquecer nunca mais o de Andrade. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.